Já são 3.068 casos confirmados e 92 mortes por Covid-19 em Caxias. A informação está no Boletim Epidemiológico, divulgado no dia 2 de agosto. Entre as vítimas está a técnica de enfermagem Ivone Souza dos Santos, de 29 anos. A profissional trabalhava no Hospital Regional de Caxias, numa ala de atendimento destinada a pacientes infectados pelo novo coronavírus. Ivone faleceu no dia 29 de julho. Familiares e amigos a definem como uma pessoa especial, cheia de sonhos e dedicada a cuidar do próximo. O pai da jovem mandou um áudio à nossa produção, falando sobre a dor de perder a filha e alertando as pessoas para que levem a pandemia a sério. Então, para mim, ela é uma guerreira, mulher maravilha. Ela é uma guerreira, uma anja na terra, como muita gente já me falou. E o que eu aconselho é isso. Eu não quero que aconteça mais com nenhum pai de família. Nenhum pai de família sentir a dor que eu estou sentindo. Eu, minha esposa, meu filho. Eu, às vezes, falo para os colegas, às vezes eu vou passando na rua, vejo alguém sem máscara, pá, se cuida, se cuida. Porque a dor que eu estou passando é grande, muito grande. Apesar de todo o sofrimento provocado pela pandemia, há também histórias com finais felizes. Até agora, 2.239 pessoas foram curadas da Covid-19 em Caxias. Quem superou a doença tem motivos de sobra para comemorar. Tive 10 dias internado aí no macro-regional, pelo Covid-19. Mais de 50% dos meus fones foram infectados. E venho aqui de coração agradecer primeiro a Deus. E segundo, o bom atendimento diante dos profissionais aí do macro-regional. Não só a mim, mas todos os pacientes ali presentes. A eficácia da equipe profissional. Aplausos